E uma nova equipe de astronautas está pronta para viajar à Estação Espacial Internacional logo nas primeiras horas desta sexta-feira. Por trás dessa viagem da missão Crew-8, está uma colaboração que envolve NASA e SpaceX. Vamos aos detalhes. Na contagem regressiva para mais uma importante viagem para fora da Terra, a NASA e a SpaceX têm tudo preparado para lançar a missão Crew-8 à Estação Espacial Internacional nesta sexta-feira. A tripulação já está na Flórida, pronta para embarcar na cápsula Dragon Endeavour, que vai decolar no topo de um foguete Falcon 9. O grupo é formado por três astronautas da NASA, Matthew Dominic, Michael Barrett e Janet Epps, e pelo cosmonauta russo Alexander Grebenkin. Dominic assume o comando da missão, com Barrett como piloto. Epps e Grebenkin atuarão como especialistas. Este grupo substituirá os astronautas da Crew-7 na Estação Espacial, que retornarão à Terra uma semana após a chegada dos novos membros. A equipe passou por um ensaio geral, com a SpaceX realizando ao longo dos últimos dias testes críticos dos motores do foguete, garantindo que tudo esteja pronto para o grande dia. Questões técnicas estão sendo ajustadas, incluindo a revisão de fixadores e análise de desgastes na pintura da cápsula Dragon. Este voo reforça o esforço contínuo da SpaceX e da NASA para tornar as viagens espaciais mais frequentes e acessíveis. Com a reutilização das cápsulas Dragon, a parceria promete abrir novas fronteiras na exploração espacial, visando até 15 voos para cada cápsula. Endeavour vai voar pela quinta vez. E ao longo da vasta história do nosso sistema solar, estrelas passando perto do nosso Sol podem ter mudado em alguns momentos o clima da Terra. Isso mesmo. Pesquisadores acabam de revelar como esses encontros estelares influenciaram o nosso planeta. Vamos acompanhar. Uma descoberta fascinante liga estrelas distantes ao clima da nossa Terra. Imagine só. Durante os 4,6 bilhões de anos do Sol, ele foi, de certa forma, visitado por outras estrelas. Essas aproximações, acredite, podem ter mexido com a órbita do nosso planeta e, consequentemente, afetado o clima aqui na Terra. Pesquisadores liderados por Nathan Kaib, um cientista do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson, nos Estados Unidos, se debruçaram sobre esse fenômeno. Eles descobriram que a gravidade dessas estrelas bagunçou a trajetória dos planetas do sistema solar, incluindo a nossa. E alterações na forma como a Terra orbita o Sol podem mudar o nosso clima. Estima-se que, a cada um milhão de anos, o Sol fica a uma distância de 50 mil unidades astronômicas de outra estrela. Unidade astronômica, para termos uma ideia, é a distância média entre a Terra e o Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Além disso, a cada 20 milhões de anos ou mais, essa aproximação diminui para 20 mil unidades astronômicas. Assim, desde que o sistema solar surgiu, provavelmente, aconteceram centenas desses encontros, o que influenciou gravitacionalmente nosso planeta e vizinhos. Nos estudos, os pesquisadores também identificaram uma estrela semelhante ao Sol, chamada HD 7977, que passou perto do nosso sistema solar há cerca de 2,8 milhões de anos. Isso pode ter sido uma espécie de alteração mais recente ocorrida na órbita da Terra, graças a uma visita estelar ao nosso sistema. Tchau!